Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só na idade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um breve pulsar E um silêncio antigo na idade do céu Calma, tu está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo ocorre Desde que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu Mesma idade que a idade do céu Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus Com capricho do sol no jardim do céu Não damos pé Entre tanto tic-tac Entre tanto vive bem Somos um grão de sal no mar do céu Calma, tu está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo ocorre Desde que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu Mesma idade que a idade do céu Calma, tu está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo ocorre Desde que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu Mesma idade que a idade do céu Mm-mm